Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouco de Guardia Anteus. Finalmente, chegou o primeiro aniversário e tá aí ó, o login, o evento de login. 28 dias de muitos prêmios, ó, são 400 Hero Crystal, 40 Pedra Lendária, são 80 Caixas do Despertar, muita XP, muito Gold, né? Show! Vamos ver o que mais temos aqui na atualização. Ah lá ó, o que eu tava falando ali, o pack de... a venda casada, né? A venda casada. Enfim, e você só pode ir pro próximo se você comprar o anterior, né? A famosa venda casada. Ah, gente, não tem como saber o preço do próximo. Achei salgado já o primeiro. Enfim, o segundo deve ser mais caro. Mais um pacote. Marreta, Magic Metal, Gold. Nossa, muito caro, gente. Tá doido. Vamos aproveitar que a gente já tá na vibe dos pacotes, vamos ver todos os pacotes. E tem uns pacotes da galera que chegou, né? Começou a jogar. Pô, 54 reais, cara. Você pode escolher um herói ou uma arma. Ainda dá 10 tiros. Pô, esse aqui não tá caro não, cara. 50 merréis. Ué, pode escolher todos? Deixa eu ver. Aleph, Rue, Lan, Eugênio, Lupina, Lin, Eva, Arabele, Garão, Lapice, Bianca, Verônica, Tine, Luzi, Ayuso tá aí. Mk, Marina, Nari, Luzi, Luzi bacana também, Sorrer, Noxia, Lilith tá aí, Gabriela. É, dá pra escolher todo mundo. Show de bola. Pô, show de bola o preço desse pacote aqui, hein? 10 tiros. Tem o outro pacote de aceleração, 112. É, isso aqui é pra galera do Craft, né? Eu não recomendo não que é a RNG, cara, eu não, 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 só se você for, tipo, não ligar mesmo, mas é muito caro. 100 reais pra RNG, isso aqui não vale não, cara. Ah, marreta pro 5k de gema, beleza. O que mais é? Aqui já são os pacotes padrão, né? Os pacotes padrão. Então só veio um, só veio um desse daqui. É, porque no patch note tinha mais, provavelmente os outros, é pra quem tá voltando a jogar, ou quem tá começando a jogar os outros. Porque tem outros pacotes desse aqui que dão 70 controles, se eu não me engano, e pode escolher uma arma, um personagem. Enfim, interessante. Muito interessante. Fantasias. Vamos ver as fantasias, ó. As duas fantasias novas são essas aqui. As fantasias que entraram pra coleção é esta aqui. E essas duas vão ser uma coleção. Então, eu não lembro se essa aqui vai fazer parte da coleção ou não. Mas eu espero que não, que tá bem salgada, né? Já tem R$2,400 aqui pra eu gastar. Eu não comprei essas duas, porque não era coleção. Agora eu vou ter que comprar. Enfim, bastante skin aqui, ó. Pra galera que não comprou nada. Chegou o momento de começar a comprar as coleções. Fantasia de arma, ó. Tem duas fantasias novas. Essa staff aqui, muito da hora, né? A foice, cara. Muito legal. Gostei muito. A double foice. E uma lovinha. Finger gun. Finger gun gloves. Tá certo. Super fantasia. Ué, não veio a danária ainda? Eu sei que eles vão dar a super fantasia danária, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver os banners aqui. Não tem herói novo, família. Isso é bom. Ó, é a Nari. A Lan. A Lupina. A Lilith. Eu vou atirar na Lilith. A Noxia. A Princesa aí, ó. Princesa, o que tá precisando. MK também, maravilhosa. Tia May, ótima também. Marina. E a Caixa Branca. Então, são nove banners. A gente vai ter os tirinhos gratuitos aqui todo dia. Você pode acumular, tá vendo? Remaining. É que você pode acumular. Então, eu tenho um tiro gratuito de 10. Se eu esperar 10 dias aqui, logar 10 dias. Vai chegar a 10 aqui, né? Eu não sei se eu vou... É, vamos atirar. Vamos atirar. Vamos atirar em quem aqui? Eu vou atirar na MK, cara. Vamos atirar na MK. Let's bora, rapaziada. Vem a MK. Vamos fazer a boa aqui. Ó. Ó, é o momento. Ó. Atenção. Ó. Nossa. Cara, não adianta, cara. A conta no Coreia. NA, velho. NA. Essa é a conta mais azarada. O que mais que veio aqui, ó? O evento de aniversário, ó. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Além daquele bônus de login que eu já mostrei. Gold, diamante, XP, cristal de herói, pedra lendária. Fragmento da Nari e da Lan. Lupina. Lilith. Uma marreta verde. Caramba, vai dar pra comprar uma marreta verde e pegar outra no evento, cara. Muito bom, velho. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Mais gema. Cara, esse evento aqui tá bem bacana, hein? Cristal de herói pra caramba. Só não tá dando quilômetro, né? Cadê os quilômetros? Fragmento de princesa. Tia May. Mais cristal de herói. Nossa senhora, esse evento tá dando muito cristal de herói. 50 cristal de herói. Pedra lendária. Ah, fantasia da Nari aqui. Olha só, cara. A super skin da Nari. Vai ser de graça, família. Legal, né? Bonita, né? Bacana demais, velho. Legal, cara. Tá aqui a super skin da Nari. Muito maneiro. Gostei muito desse evento. Vai ter aqui uma side story da Lupina. A side story da Lupina com a Lã. Provavelmente, muito legal. Se for uma história da hora, igual a da Bari, né? Pô, vai ser show de bola, né, rapaziada? O que mais que saiu no jogo, rapaziada? Alguns heróis foram melhorados. Vou ver se eu deixo na tela aí a descrição. A Lupina vai ganhar HP base, né? 33. A Lã vai ganhar 5 de ataque base. A Nari vai ganhar mais 4 de ataque base, ali no cálculo. E mais 2 de defesa. Então, uma melhora nos status base dos heróis. Outra coisa que melhorou. A Lupina, no ataque dela lá, o Dark Wolf, se move mais rápido. Tem aproximadamente 13,6% de alcance aumentado. A Eleonose, a carga do arpejo, essa é de 100%. Ela será alterada para fortalecer os monstros normais. As armas únicas que também receberam o buff, foi a arma da Peltivice, a proibidência. Reduz o intervalo no qual a chama purificadora atinge ao longo do tempo em 0,02 segundos. Então, acho que quando ela lutar, o ultimate sai mais rápido, né? A Maroc é a arma da Lupina. A Lupina também, o tempo de recarga do Felhounds. Então, a ultimate dela foi reduzida de 9 para 8,6 segundos. Quando usado por ela mesma, né? Se for usado por outro herói, não vai receber esse buff. Felhounds movem-se mais rápido. Tem alcance aumentado aproximadamente 16,7%. Então, estão dando uma melhorada aí na Lupina bastante, né? Bacana, bacana essas melhorias de herói. O que mais que veio? O passe do Guardião vai vir a arma da Lave agora. Que é a arma de Nat 2 nova que veio. A arma da Lave. Bacana. O que ela faz? Pô, bacana, hein? Não tem suboption. Caramba. Então, ela tem chance de dar uns danos cabulosos aqui. Eu não entendo. Eu não sei quando é que é soma, fight skill. Não sei. Isso aí deve ser parte do ataque base. Não sei. E quando reiar, se cia, não sei se é a skill dela. Né? A skill da arma. Ela charge, ela pula atrás dos inimigos e dá uma cabeçada. Deve ser tipo a ultimate do Craig, né? O Craig dá um charge e dá uma escudada. Então, ela dá uma cabeçada. Então, deve ser a mesma animação. Legal, cara. Gostei. Gostei. Gostei da arma. Outra coisa que veio, ó. Tá aqui. Exploração Mundial. Tivemos três novas fases. Eu vou fazer um vídeo dedicado pra cada fase, ó. Ganhamos tickets extra de exploração. Agora são sete no total. E não mais um. Então, você pode acumular até sete dias, né? Lembrando que no update eles já maximizam aqui os bilhetes, né? Pra nós. Então, muito bom, cara. Muito bom esse update aí. Qualidade de vida. Muito legal. Vão ter mais três novas fases. Outra coisa. Agora, quando você crafta... Quando você crafta... Nossa! Pegamos uma estátua. É... Tem um pitch count, né? Que fala... Sempre quando você craftar um item... Ah lá, tá vendo? Agora tem um... Um pitch aqui, cara. Quando você craftar a... A merchan única. Que é essa aqui. Dentro de cinquenta vezes... Vem uma garantida. E a super fantasia. Dentro de cento e cinquenta craftadas. Vem uma super fantasia garantida. Então vai ficar melhor, né, cara? Vai ficar melhor. O que que eu recomendo? O que que eu tô fazendo? Como isso aqui já foi falado há mó tempão. Desde aquele meu outro vídeo. De sem tiros gratuitos e tal. Isso aqui a gente já sabe, né? Já tem... Uma semana. Já tem mais de uma semana. É... Eu não estou mais craftando, cara. Eu tô segurando todos os recursos. A única coisa que eu faço... Eu venho aqui na exploração mundial. Eu faço a run, né? Ah, eu tô farmando isso aqui, por exemplo. Eu vou lá, faço essa tela aqui. Sweep. Boom. Pego o material. Seguro. E tô guardando. Eu não estou craftando mais nada. Já tem uma semana. Ou até mais. E... Não estou craftando mais nada. Justamente pra esperar o update. E quando vier o update, a gente vai lá e faz a boa. Ó, 24 minutos. Entendeu? Então, só compensa craftar nesse update aqui. Então, pare de craftar as suas merchanes. Vai juntando os materiais. Vai juntando os recursos. Quando chegar o update, você manda a brasa. E... Aí a chance de você pegar os roxinhos, né? E a super fantasia vai ser melhorada, né? Você vai ter mais chance de pegar, aproveitando essa pit rate aí, que lançou agora nesse update. O que mais que veio, rapaziada? A masmorra do espelho aumentou o level aqui, ó. Pra 86. Se eu não me engano, ia até 80, né? Agora tá indo até 86. Beleza? O que mais que veio? A masmorra de gold, XP e estamina. Foi aumentada até levar 85 também. Então, agora, ó. Vai ficar muito melhor pra farmar gold, XP e estamina. Muito bom. Muito bom. Bom update isso aqui. Então, depois nós ver isso. O que mais que mudou aqui, ó. Mudou. Eles deram uma repaginada aqui na... Na fase de evolução de herói. Mas eu acho que, no geral, tá tudo igual, né? É. Só deram uma repaginada aqui na... Na tela, né? Enfim. Bacana. Aqui não mudou nada. Então, o que mais que veio, rapaziada? Uma qualidade de vida aqui muito legal no awakening, né? No despertar do herói. Você vem aqui, ó. Vamos lá. Ah, eu quero... Eu quero despertar a tia May, né? Você tem a opção do auto-awakening. Tá vendo, ó. Ele marca, ó. Eu vou upar tudo de uma vez só. Vai ficar bonitão. A nossa tia May full, 4 estrelas. E ele vai marcar... O que que você vai precisar. E quanto você tem, ó. 450, eu tenho 1400. Tá vendo? Olha que maravilha, cara. Olha que maravilha. Muito legal esse update aqui, né? Que alegria, cara. Ô facilidade. Vai gastar tanto de gold. Ah, mas eu não quero marcar tudo. Eu quero só alguns nodes específicos. Não tem problema. Ah, eu quero vir até aqui, ó. Boom, ó. Olha só. Ele já vai fazer o caminho aqui. E vai vir até o node que você quer. Legal, né? Ah, eu quero vir até esse node aqui. Olha lá. Que maneiro, né? Vamos fazer o auto-full aqui. Boom! Ah! Ah, maravilha, cara. Ah, mano. Esse update aqui foi muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Qualidade de vida, cara. Muito bom, cara. Que update bacana. Outra coisa que veio, a última coisa que veio, que eu tô me lembrando aqui, é a aventura. Você pode refazer o mundo 1? Como é que é isso? Olha lá. Replay Story. Não, você pode escolher. Olha aí. É só isso. Clica no replay story, você entra e você vai jogar como se fosse a fase do zero. É, ó. Como se fosse do zero. Mas tudo que você pega não conta, né? Como eu já fiz 100%, tudo que eu pegar aqui, não conta. Então você pode rejogar a história. Será que pode fazer quantas vezes quiser? É, aparentemente sim, né? Você pode clicar em replay story e não vai pegar nada de bônus. É só pra ver a história daquela fase, né? Será que tem... Olha, até a subfase dá pra jogar. Mas subfase normalmente não tem nada de importante, né? Interessante. Pra galera aí que tiver querendo dar uma olhada na história. Você pode rejogar a história. E pra finalizar aqui, ó. O evento sem de estamina, marreta. 250 de estamina, 1 quilômetro. Muito bom. Aí 500 de estamina, diamante, 1000 de estamina. 1500 de estamina, marina. Pera despertar, quilômetro, marina. Despertar, quilômetro, marina. Muito bom, hein? Cara, esse evento de aniversário tá uma delícia. Eu recomendo guardar os e-mails a partir de terça-feira, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse evento de aniversário. Os eventos estão muito bons. As recompensas muito boas. Estão dando marreta, cristal de herói pra caramba. Só não estão dando quilômetro, né? Mas, ainda assim, tá dando bastante pedra lendária pra ajudar o rapaziada. O pau, os bonecos, né? Então, cara, tá muito bom o jogo. Esse evento tá muito bom. Como eu falei, não deixem de guardar os e-mails, né? Guarde os e-mails a partir de terça-feira, dia 20. Guarde os e-mails. Pro próximo update vão precisar de muita estamina pra chegar nos 6k, né? E pra pegar todas as recompensas aqui do primeiro aniversário. No final, tem uma super fantasia danária de graça. Muito legal também, né? Então, rapaziada. É isso. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilha com os amigos também. Pra ver conteúdos como esse aqui, ao vivo. Cola na live. O link tá na descrição. Beleza, rapaziada? Então, é isso. A gente faz live de terças aos domingos. A partir das 5h da tarde. Tranquilo? Então, é isso, rapaziada. Abraço a todos. Até a próxima, família.